Agora veja só, a polícia militar prendeu um homem suspeito de tentar estuprar mulheres no bairro São Vicente, aqui em Itajaí. Em um dos casos, ele teria tentado assediar mãe e filha no meio da rua. Veja os detalhes na reportagem. O primeiro caso aconteceu nesta terça-feira. Um homem supostamente morador de rua teria abaixado as calças e tentado atacar mulheres. De acordo com o relato da denunciante APM, ele estaria sujo e carregando um saco de lixo. Um indivíduo teria mostrado o seu órgão genital para mesmo, inclusive encostando na pessoa. Se tratava de uma mesma ocorrência, dia 12, não eram duas ocorrências. Então, as duas ocorrências geradas se tratavam de um fato apenas, envolvendo apenas uma pessoa e a filha dela, em tese que estaria com ela também. Segundo o relato da vítima, o homem agia sempre no período da manhã. E foi em uma dessas ruas que o homem tentou atacá-la, ironicamente, bem próximo ao batalhão de polícia militar do bairro. Mas mesmo assim, o homem não teria se intimidado e passou a mão nas partes íntimas de outra mulher, que reagiu, pediu socorro e conseguiu fugir. Na tarde desta quinta-feira, a polícia conseguiu prender o suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Conseguimos, então, localizar o suspeito, cuja foto veio a circular, então, nas redes sociais. A princípio foi um crime de forma, mas ele chegou a ser consumado, né? Porque, assim, nós temos uma... nós tínhamos aí a possibilidade de um cenário envolvendo um estupro, um cenário, talvez, envolvendo uma importunação sexual. E temos aquela segunda informação que dava conta de um ato obsceno. Mas mesmo o ato obsceno, nos parece que tem presentes os elementos para ser levado a efeito o procedimento contra esse autor dos fatos.